E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS! Mais um PVPzinho na ponte da masmorra de ferro jogando com o nosso querido, o nosso armado! Salve, salve, buioia! Com todo o seu charme e todo o seu carisma, hoje vamos atender mais um pedido. Hoje eu estou jogando com a concha da criada, que pega lá no comecinho, lá no Altar Encantado. É uma das melhores armas do jogo, vou falar para vocês, viu? Uma das melhores que você pode encontrar na sua vida, com certeza. Ô louco, olha esse range! Estou te confundindo? Estou te confundindo? Isso que é confusão, rapaz! Aprende, Evinha! A banda reva! Ih, já tomou mais duas, hein? Está de set do Ravel e apanhando para a conchinha? Não acredito! Não acredito nisso! Está querendo parrear de qualquer jeito. Mais um backstab! Está ficando feio, hein, Ravel! Estou louco! Quatro ataques seguidos? Que que é isso? Mas que estamina é essa, hein, bicho? Não! Bom, não subiu muito assim, ainda dá para recuperar. Vamos recuperar. Ficou louco! O cara está de brincadeira também, tá pior que eu. Virou briga de cumpade. Puta, quase, velho! Não! Não! Meu Deus! Ganhei! Primeiro invasor banido, depois da maior disputa de todos os tempos de dois... Ravel! Foi muito difícil mesmo. Vou até recuperar minha humanidade, que eu estava treinando um pouquinho com a concha da criada. E vocês são muito trola de escolher uma arma dessa. Pelo amor de meus filhinhos, hein? Tive que fazer uma build mundana para poder tirar algum dano dessa arma, né? Eu tirei a característica de pure strength, porque essa arma não tem escala em nada. Ela é uma arma sem escala nenhuma. Aí eu fiz uma build mundana mesmo. E o pei mais 10. A concha, que não faz tanta diferença, porque ela fica com 20 de ataque. Quando você deixa a mundana. Mas mesmo assim, está tudo dando certo. Ah, dá para eu imbuir ela. Ah, uma concha de fogo. Agora eu gostei de ver. Deixa eu cumprimentar ele. Está com a Black Crypt Sword. E... Primeiro Leg Stab a gente não esquece. Toma! Uma nas costas. Vixe! Essa arma é uma das melhores que eu já usei na vida. Vou dizer a verdade para vocês. Olha lá. Bem simples. Ih, está quebrando. Está quebrando. Tem que recuperar ela. Esse é o único problema dela. Aê, já recuperei. Foi no máximo, né? Beleza. Esse cara está de brincadeira. O ataque forte dela. O ataque forte dela. Está morrendo. Está morrendo. Está morrendo. Aê! É menos invasor de Dark Souls 2. Com a concha da criada. Eu não estou acreditando no que está acontecendo. Muito bom. Muito bom. Muito bom fight. Quem é esse? Eva de novo. Eva é aquele que está com a armadura do Ravel. Que nós lutamos na primeira vez. Que testamos a nossa conchinha maluca. Só chama de colher de pau, né? Colher de pau. Vou chamar de colher de pau. Vai. Vai ficar melhor. Vai recuperar. Vamos imbuir a arma. Porque da primeira vez eu nem tinha imbuído ela. Vamos lá. Cumprimentar também. Oi. Você está bem, cara? Cara de Duals. Acho que é as Veihender, né? Que está usando. Sei lá o que é isso. Tanto faz para mim. Nossa. Nossa. Tomei uma bem na cara. Toma também. Está achando que o que? É brincadeira? Não estou de brinquedo não, rapaz. Vou pegar nessa. Briga de cumpade mesmo. Não vou cair na mesma não. Pode ficar tranquilo. Não entendi por que ele fez isso. Está quase indo. Está quase indo para o caixão. Aê. Medos invasor de Dark Souls 2. Leva derrotado. Está até parecendo que está combinado, né? Mas não está não, pessoal. Tem que estar sumando a outra. É só pegar um cara difícil aí que a gente vai perder fácil, né? Não é possível um negócio desse. Não é possível. Lonelly Drifter. Esse tem nome de assassino. Assassino cruel. Seria o killer daquiles, meu. Boneco assassino. Vamos ver. Vamos ver. Vou dar uma imbuída na arma. Depois recuperar a durabilidade dela, porque... Quase nada. Pronto. Quem é esse aí? Cumprimentar, né? Ser educado. Esse não está na backstab. Agora eu vou sofrer. Como é que eu vou fazer agora? Se ele está com esse set aí. E ainda está com o negócio de aparar. Quase já parou. Esse cara vai ser difícil. Ele ainda pode aparar com essa outra espada que ele está na mão esquerda. Cuidado, buiuiinha. Cuidado, buiuiinha. Pode tentar aparar. Está com a mão direita. Conexão está estranha. Assim, o backstab fica quase impossível fazer essa luta. A não ser que ele erre todas as vezes que ele continua tentando aparar. Aí vai dar para ganhar dele. Vou tacar uma nessa hora. Vou pegar aqui um caminho meio controverso. Vou tacar uma faquinha nele. Quem sabe pega uma, né? Pegou, pegou, pegou. Calma aí. Está tenso. Está tenso, está tenso. Não deixei ele mais nervoso. Pegou. Só mais uma faquinha. É palhaçada essa build mundana de conchinha. Eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando. Vamos lá dar uma descansada. Por quê? Já estava acabando minhas espas. Luzi bastante espas. Sem contar que precisa recuperar a durabilidade. Bom, Domic. Ainda não lutei contra esse Domic. Nem contra esse Willy Farsight. Mas vamos tentar. Provavelmente será a primeira derrota. Não é possível, mano. Não é possível. Outra pessoa consegui perder. Vamos lá. Hey, Domic. Ah, esse é esperto. Já passou o Serol na mão. Está com escudão. Da hora. Escudão maroto. Bem esperto. Esse é esperto. Estou sentindo o olhar da maldade. Estou sentindo o olhar da maldade. Ixi, Maria. Espada sem fogo. Olha só. Ai, meu Deus. Ah. Já estava demorando. Já estava demorando para aparecer algum cara esperto. Pô, você viu que fácil. Quebrar a minha estratégia. É só pegar uma espada que vai de um lado para o outro. Que seja um pouco rápida. Não tem o que eu fazer. Não tem, não tem, não tem. Eu vou tirar mais os dois PVP. Lembrando. Vá pedindo outra arma para o próximo vídeo. Mas eu peço que dessa vez. Peçam uma arma de Strength. Com escala em força. Por favor. Porque muita gente pediu a espada do Artorias. E a espada do Artorias. Ela é de destreza, tá pessoal. Eu até posso fazer depois com outro personagem. Mas com o Buyu e eu quero conservar ele. Na força mesmo. Na força bruta. Vamos lá, lutar com o Eva de novo. Eu só tenho esse Eva para lutar. Musical. Vai ser mais uma luta épica contra o Eva. Terceira vez já. Cadê você? Agora ele já conhece o meu estilo de jogo. Acho que ele vai ter uma chance maior agora. Mas são armas aí pessoal. Estou bem inspirado para fazer os PVP. Bem legal. Arma de força. Nada de colher de pau. Porque esse negócio aí, pelo amor de Deus. Muito difícil. É vinha, é vinha. Mais uma, né? O Bobo invadiu de novo. Acho que ele vai ir na febre para me matar de novo. O Bobo, o Bobo. Ou não? Acho que não. Agora não. Tô louco. Que que é isso? Tá um lag muito estranho. Não tô entendendo. Mais uma. Puta merda. Segura. Ixi. O que vai acontecer? Sai daqui, o Bobo. Você não tá na briga. Ah, não acredito. Olha o que esse cara fez. Matou os dois. O Bobo, o Bobo. O, eu ia terminar a luta com o Ravel ali. Ah, não. Estragou a brincadeira. Devia ter imaginado. Devia ter imaginado que esse cara tava na má intenção. Da outra vez ele já veio atacando. Mas dessa vez ele ficou só esperando a hora certa. Os dois ficamos com o HP baixinho. Ele matou os dois. Zicão e Goom. Vamos tentar o Zicão mesmo. Ah, droga. Uraffi Vengeance. Vingança do... Da ira. Ira vingativa. Esse é o nome dele. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Ai, ai, ai. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que vai pegar nessa lutinha. Última batalha, pessoal. Bora lá. Vê o que acontece. Rei Urati Vengeance. Tudo bem? Colocar... Cerolinho na mão. Uma colherzinha. Vamos ver o que que dá. Vamos ver o que que dá. Tá com... O que que ele tá? Uma espada reta. E uma adaguinha. Vai tentar parar meus ataques. Com certeza. Puta. Quase. 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 Pô, louco. Pô, louco, bicho. Olha lá, tentando parar. Falei isso e... Aparece, então, safado. Pegou, pegou. Fica na moral. Vamos ficar na moral. Sem medo. Sem medo que ele beira. Ai, ó. Só apertar. Esse cara é meio doido, né? Percebendo. Quase. Quase me aparou. Quase. Ih, quebrou minha arma. Caramba. Agora vai ter que ser no... ...nos consumíveis que sobraram. Sobrou faca. Vou ter que matar ele o resto todo com faca. Vou ter que colocar outra arma, né? Deixa eu ver. Martelo de artesão, mais um. Mas ficou muito pesado. A partir de cima eu já fiquei leve. Não pegou. É bom esse martelo de artesão, né? Bem rápido. Tá acabando essa hora. Não pegou nele, minha. Brincadeira. Brincadeira. Vou perder. Não. Aê, peguei. Último invasor banido. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Que deram essa sugestão. De lutar com a arma que eu quebrei, né? Amundano, concha da criada, mais dez. Até que foi legal jogar. Foi bem engraçado matar os caras com essa... Essa mini... Mini clava? Espada? Sei lá o que seria isso aí. É uma concha. É uma concha. De comer. De pôr no feijão, feijoada, qualquer coisa. E é isso. Se gostou desse vídeo, joinha favorito. Comentário bonito. E se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Deixe outras armas aí de pura strength. A que tiver mais comentário, eu uso. Mas nada de arma de destreza, tá bom? Grande abraço. Falou. Tchau.